Música Aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 22 de maio, aqui no Amfiteatro Urgel de Almeida Lima, o Jumbão, no campus Luiz de Queiroz, da USP em Piracicaba, o workshop de apresentação da revisão do plano diretor socioambiental do campus. Além de lideranças do campus Luiz de Queiroz, o evento contou com a presença de todos os prefeitos dos demais campi da USP. Da Superintendência de Gestão Ambiental da USP e de representantes da CETESB, da Prefeitura Municipal de Piracicaba e de outras universidades. Foram realizados painéis, atividades em grupos de trabalho e uma mesa redonda com o título Reflexões sobre a Ambientalização Universitária. Com imagens de uma Sergibim, edição de Fábio Torresan, informou Fabiano Pereira para o Exalc Notícias. Música Música